Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor saga Aero do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiro do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de que existia diretiva e mercado editorial. Hoje eu vou falar a diferença entre um herói e um anti-herói. Que todo mundo adora debater heroísmo, anti-heroísmo, mas na boa, quase ninguém realmente compreende a diferença de um herói e um anti-herói. Ah, o Batman é um anti-herói. Sinceramente, depende. Tem abordagens do Batman que são totalmente heroicas. Tem abordagens do Batman que são totalmente anti-heróicas. Quando o assunto é esses heróis famosos, é muito difícil a gente definir de forma cristalizada. É ou não é? Depende da abordagem. E eu vou falar aqui justamente o que é a definição de herói para a gente compreender a definição de anti-herói. Para você também olhar ao seu redor, ver todos os heróis e anti-heróis que você gosta e compreender quem é herói, quem é anti-herói. E se você quiser também criar histórias, contar histórias, criar personagens e você saber o que você está criando também. Para não ficar criando um herói que veste de preto e diz que é anti-herói, né? Neil do Matrix, né? O Kenor Reeves. O Kenor Reeves, né? Neil. É totalmente herói e veste de preto. Não é verdade? Então, vamos aqui realmente definir de vez por todas, compreender de uma vez por todas o que é herói e o que é anti-herói. Então, começando o conteúdo, a definição clássica de um herói é uma pessoa bela, forte, corajosa e virtuosa. Esses são os atributos. Eu acho que o herói mais clássico que a gente tem assim atualmente é o Rei Arthur. O Rei Arthur é descrito dessa forma, né? Um rei sábio, benevolente, cristão e tudo mais. Antes do Rei Arthur, os conceitos de heroísmo eram um pouco diferentes, né? Se a gente for ver ali uma Aquiles da Canção de Troia, né? Se a gente for ver da Elíada. Canção de Troia é um livro. Mas a Elíada, o Odisseu, né? Da Odisseia. Enéas também, da Enéada. Nessa época aí, antes de Cristo até, a definição de herói era outra. Acho que a nova definição de herói acho que está bem assim fundada no Rei Arthur, no Super-Homem, né? Vários heróis do cinema hoje em dia, né? Isso é impossível. O Tom Cruise adora interpretar um herói bem clássico, bem à moda antiga. O Aquiles, do Brad Pitt, seria também uma figura bastante heróica em alguns pontos, né? Mas isso é o que define um herói. Belo, forte, corajoso e virtuoso. Isso é um herói. Quem é um herói clássico, moda antiga, pega esses elementos e bota no personagem. Pode ter variações, mas isso não pode faltar. E o anti-herói é um personagem que ele contraria com força ao menos um desses elementos. Mas tem que contraria com muita força. Não pode ser só mais ou menos, não. Tem que contraria pra caramba, sabe? Então, por exemplo, eu adorava quando é garoto, o Spawn, Soldado do Inferno. Ele era bem anti-heróico. Ele não era bonzinho de forma alguma, no sentido clássico, mas ele fazia o bem. Mas ele não era belo, tá? Mas ele era forte, ele era corajoso. E era um tanto virtuoso, tá? Mas logo de cara, você batia o olho nele e falava cara, isso aqui não é a cara de um herói. Tinha a cara de deformada, sabe? Por exemplo. Então, eu diria até que o Sherlock Holmes seria um tanto anti-heróico. Porque ele é cheio de defeitos, ele é viciado em drogas, né? Ele é antissocial, ninguém gosta dele. Só o Watson atura ele, né? Mas ele é muito inteligente. E ele é corajoso. Tá? E ele gera que ele é descrito como um gentleman um tanto belo. Então, acho que o que ele peca, no caso, é nas virtudes dele, né? Nessa questão dele ser viciado, dele ser também... Ele é um tanto delista, ele não se cuida também, sabe? Ele não tem o menor pingo de amor próprio. Então, aí a gente começa a ver realmente tributos anti-heróicos. Então... Mas o anti-herói tem que pegar um desses elementos, tá? Recapitulando. Beleza, força, coragem, virtude. E tem que desconstruir, assim, com peso. Não pode desconstruir pouco. Ah, o Wolverine, o X-Men, anti-herói. Geralmente ele é heróico. Geralmente, até o Wolverine, que tem essa pegada, assim, mais, né? Ranzinza pra caramba, mais violento até. No geral, ele é aquele cara que ele é interpretado de... Que, no fim das contas, ele é benevolente, sabe? Ele é resmungão, mas, sabe, ele é corajoso, ele luta pelo bem, ele é forte, né? Ele é baixinho, ele é bem baixinho, ele é 255, algo do tipo. Mas, ele, pode ser, né? Aí pega o bato do Hulk Jackman pra entrevistar, pra interpretar o Wolverine. Ah, meu querido, o Hulk Jackman do Wolverine é totalmente um herói, totalmente herói, tá bom? O anti-herói, se eu fosse definir o anti-herói em uma palavra, tá? Que eu acho que ajuda a gente a situar isso, é... O anti-herói é aquela pessoa que não tem vocação pra ser herói, mas cumpre o papel de herói. Exemplo, assim, que eu vi a gente agora é o Han Solo, do Star Wars. O Han Solo, ele começa a história, assim, ele não quer enfrentar o Império, ele quer saber viver, ele quer pagar a dívida dele, sabe? Ele nem sequer quer resgatar a princesa Leia, ele combina com o Luke de levar ele pra Estrela Morte e ponto final, ele senta e cruza as pernas e ele não quer ajudar o Luke depois disso. O Luke tem que desenrolar com ele, ó, mas ela é rica. Ela, pô, tá... Ela tá... Ela pode te pagar bem se você ajudar ela. Aí ele, opa, ela é rica, né? Então você vê, ele é totalmente... Ele não é herói, sabe? E por ele mesmo, ele ia cruzar os braços, tá? Então, né? Zero virtuoso o Han Solo. Mas, ao longo da jornada, ele cumpre o papel de herói várias vezes. Então, isso é um ponto que eu diria que ele é um anti-herói. Ele é bonitão, é corajoso, é forte, né? Do jeito dele, é esperto, ele é bom pistoleiro, ele é rápido no gatilho, mas ele é nem um pouco virtuoso, tá? E aí, eu acho que o outro bom exemplo que a gente vê, assim, um herói anti-herói, tá? É o Super-Homem e o Geralt de Rivia, porque ambos foram interpretados nas telas pelo Henry Calvi. Então, o Henry Calvi, como Super-Homem, ele é um cara, né, totalmente heróico. Ele, como Geralt, é totalmente anti-heróico. É o mesmo ator, sabe? Mas você vê como que ele... Eu acho que ele, assim, ele cumpre muito bem os dois papéis, você sente como que ele é virtuoso como o Super-Homem, sabe? Como ele quer ajudar as pessoas, como ele sofre por não conseguir salvar as pessoas sempre. E como o Geralt de Rivia, o Geralt de Rivia, ele quer ficar lá dele, ele quer cumprir a missão dele, sabe? Ele tem dificuldade de lidar com todo mundo, sabe? Ele tem dificuldade de lidar com o Jaskier, com a Yennefer, enfim. Mas ele, até é virtuoso, sabe? Mas ele, sinceramente, eu não acho ele belo, acho que a série deixou o recado belo, mas, pô, né, quando ele tá lá com o olho preto, todo monstrão, não é uma figura atraente, é uma figura legal pra caramba, mas não é atraente, sabe? É curioso, é forte, mas as virtudes dele acabam ali fazendo um ruído também com os vícios dele também. Então, é um bom exemplo de anti-herói. E eu vou finalizar o vídeo com o maior anti-herói de todos. Esse final que eu vou falar agora é o maior anti-herói de todos. Vai por mim, vai por mim, você vai, sua mente vai se abrir depois que você falar. O anti-herói que ele realmente desconstrói tudo isso, eu vou falar dois ainda por cima, vou falar um que é quase, aí eu vou falar o último que é mais do que todos, tá? O que é quase, que eu lembrei agora, não tava no script, lembrei agora, um anti-herói bem nítido é o Shrek. Porque o Shrek, ele é forte, é corajoso, mas ele não é belo e não é virtuoso, ele é um logo do pântano que quer ficar no cantinho dele. Como eu falei, anti-herói é aquele que não tem a vocação pra ser herói, mas cumpre o papel de herói. Então, o logo do pântano quando tem que resgatar uma princesa, ele é um anti-herói, ok? Mas o maior anti-herói de todos, que é assim, é o maior de todos, tá? é o Chapolin colorado. O Chapolin colorado, ele não é belo, ele não é forte, ele não é corajoso, ele não é virtuoso, né? Ele não é nada. Olha ele, né? A roupa dele é ridícula, tá? Ele apanha dos vilões tudo, sabe? Ele raramente vence um vilão, e eu acho que ele não vence a vilão nenhum pela força dele, sabe? Até tem a Meta Bionica, mas nunca, eu não lembro do episódio que era que salva o dia, sabe? Ele não é nada corajoso, ele é mó medroso, né? Vários episódios ele tem medo dos vilões, ele fica mais fodido dos vilões do que enfrentando dos vilões, e ele não é virtuoso, ele é muito às vezes mesquinho, ele é muito às vezes assim, né? É... Egoístazinho, né? Então, o Chapolin colorado, ele é assim, maior desconstrução de ano a dia, o propósito dele é isso, o propósito do Chapolin sempre foi pegar essa grande moda que é os heróis, né? E criar algo totalmente às avessas disso, então, é proposital. Então, a partir de hoje, vamos lembrar, o maior anti-herói da história é o Chapolin colorado, que é tosco, o visual dele é tosco, ele é fraco, ele é medroso, e não é nada virtuoso. Se qualquer no assunto, no quesito anti-heroísmo, ele é inigualável. Então, a partir de agora, vamos rever, né? Nossos conceitos de heróis e anti-heróis, vamos avaliar de novo, né? Quem são os heróis, quem são os anti-heróis da cultura pop. Comenta aqui embaixo, quem é o seu anti-herói favorito. O primeiro que me vem em mente é o Spawn, que é, né? da minha juventude, adoro ele desde sempre. Alguém que é confundido com o anti-herói, mas não é anti-herói, é o Drizzt do Urdem, de Fogó Temhelmos, da lenda de Drizzt, do escritor R.A. Salvatore. Ele é um herói, tá? Ele é totalmente heróico, sabe? Eu acho que ele é um... Eu acho que existem heróis sombrios, percebe? Existem heróis sombrios. O Batman, do Christian Bale, com o senhor do Christopher Nolan, é um herói sombrio, mas ele é totalmente heróico, sabe? Ele luta pelo bem até o final, ele se sacrifica pelo bem o tempo todo, sabe? Ele se sacrifica demais pelo bem. Então é um cara totalmente heróico aqui o personagem lá. É sombrio. Tem métodos, às vezes, né, que passam de alguns limites, mas, no fim das contas, ele faz o que é certo. No final, ele faz o que é certo. Então, o Batman, do Christian Bale, é totalmente heróico, tá? E pra gente, realmente, pegar um Batman anti-herói, é o Batman do quadrinho Dark Knight. Aquilo, assim, o Batman ali está sendo um anti-herói, tá? Então, o Wolverine tem várias histórias, algumas ele é anti-herói, outras de herói, ele é mais heróico do que é anti-heróico, tá? Mas, enfim. Comenta aqui embaixo quem é o seu anti-herói favorito. Eu fico com esse pau da Image Comics. Eu gosto bastante das Hatch Queens também, um quadrinho que eu até resenhei aqui no canal, tem vídeos sobre as Hatch Queens. Elas são bem anti-heróicas, né? Mas aí também tem que analisar mais profundidade de cada uma delas pra gente compreender. Enfim, comenta aqui embaixo qual é o seu favorito ou favorita e dá o like, se inscreve, ativa o sininho se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo. Compartilha também na rede social. Lembrando que está no desafio 306 dias inscritos é vídeo de mercado historial e intelectiva quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso. Tchau. 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 Tchau.